E aí gente, vamos finalizar logo esse projeto? Tô aqui com a Aline Projeto lindo, saindo em 2019, tô muito feliz A Aline tá aqui em São Paulo se preparando E hoje, continuem em oração por esse projeto Porque nós sabemos que vai ser maravilhoso Muitas vidas vão ser impactadas Amém, amém, nós cremos nisso E estamos na maior expectativa Hoje é um dia muito especial A gente tá finalizando tudo E eu creio que vai ser um tempo muito de Deus Yes, 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 amém Vai ser demais Estejam orando por nós E mais tarde a gente dá mais notícias pra vocês Beijo!